Bom dia Bom dia Pessoal afinal é igual a reposição que é de A a Z ou é aberta afinal? Afinal não é bacana Certo Então é normal Certo Bem, a proposta? É bom, é bom que eu fiz um dia a revés Esse terceiro é só pensar em melhorar. É. A gente foi no final do setembro, né? Acho que são as últimas aulas no setembro. Acho que é na última semana. Então a gente tem bastante tempo ainda. Tem que ter focado. Dá até pra faltar um guia assim, sem mais nem menos. Estão tentando uma assuntura. Que é... É uma partida pequena, né? A gente podia muito bem começar o setembro. A gente podia começar o setembro. A primeira prova por esse assunto. É totalmente independente. A única coisa que eu preciso saber é quanto é derivado integral. São de uma variável. Vamos colocar os vários funções, né? Uma conversa assim bem demorada. Aí lá no final a gente faz alguns exércitos. Alguns exércitos à luz com a luz. Alguns problemas. Então vamos lá. começar a definir. Vamos começar a definir. Definir tudo, né? Desde o... Desde o princípio, né? Então, uma equação parecial... Uma equação parecial... É uma equação... É uma equação... É uma equação... É uma equação... Que envolve... Uma função... É uma equação... 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 Que ela tem derivado algum. Se a função... É envolvida. Então se essa função ela dependeria de uma só variável, depender de uma só variável, geralmente é variável x, mas pode ser muito bem outra variável, pode ser t por exemplo, t também é muito usado como variável. Então se essa função ela dependeria de uma só variável, então a equação é chamada de ordinária. Então a equação é chamada de ordinária. Apreviadamente, né? A equação diferencial é de ou é deu. Se a função envolvida depender de mais ou variável, se a função depender de mais de variáveis variável e famunda para de harm roster? É uma variável rampей. Então a equação são de or. Abreviadamente EDP Então, até com essas diferenciais São EDOs E EDPs Aqui é repasado Nenhum EDPs Nenhum Apesar de ser um assunto Muito utilizado em física E aplicações em geral Muito utilizado EDPs em física Ou então Mas aqui A gente não tem espaço A gente vai falar apenas um pouquinho De EDP Porque Cada item de vezes E tem assuntos que se fez Que você passava 20 anos estudando E ainda não é capaz É uma coisa assim A quantidade de coisas Que tem para a gente estudar sobre isso É uma coisa assim Inatentável Você passa 20 anos estudando um itemzinho desse daí Para no final concluir Que você não aprendeu muita coisa Aprendeu pouco ainda É um pedaço ao que tem Então é um verdadeiro É um pedaço ao oceano de coisa Você não vê o fim E isso é coisa que se desenvolve ainda hoje em dia São assuntos relativamente recentes E que ainda hoje em dia estão Estão assim Estão assim Estão Em todo Em todo lugar A cada dia estão Surgindo coisas novas Sobre esses Sobre esses Sobre esses Sobre esses Tem vários Vocês conhecem Com certeza Por exemplo Marivaldo Marivaldo Fred Joaquim Joaquim E outros mais Tem vários nomes Que são Doutorados nessa área Edson Não Essa não Essa é outra coisa Essa foi ele Feito Sim Agora em ADO Não tem ninguém Que pensa nisso por aqui Ninguém A pré-DP Tem um monte De gente Feito doutorado Isso aí Um monte É o que mais tem Nem muito doido Filho doutorado De computação gráfica Olha só Isso aí Computação gráfica Foi há 21 anos Atrás Quer dizer Eu já abandonei O assunto há muito tempo Então Digamos que Eu nem lembro O bairro de nada De computação gráfica Mas filho doutorado De computação gráfica Há 21 anos Quer dizer Terminei Há 21 anos Mas hoje em dia Já foi um tempão Para o Já foi um tempão Que eu Desistir completamente Depois dessa área Foi só fazer doutorado Só para pegar O quinto meu E para Subir na carreira Só isso Orientei Alguns alunos Nesse estado Orientei Quatro alunos Nesse estado Nessa área Aí depois Começaram Com essa conclusão No departamento Um Submundo Lá foi um monte A gente não precisa do texto Querem ser melhor Do que o outro Não é Ah eu estou fora Não vou passar Essa porcaria Não Sair mesmo Sair mesmo E o mundo Não queimar Nem saber Então Ficou por isso Tem Aqui as minhas Aulinhas de grau Com medo Certo Vamos lá Então EDO E EDP Então A gente não vai estudar Nada A gente vai estudar Só Um pouquinho De ADO Um pouquinho De nada Mesmo É uma quantidade Assim Insignificante Com relação Ao que tem Para estudar Por exemplo Qual seria Um exemplo De ADO O ADO É uma equação Que envolve Derivadas Por exemplo Pode ser assim Uma equação Y 2 linhas Mais 5Y Linha Menos 4Y Igual a Cosseno X Pronto Aqui é uma equação Que envolve Derivadas E uma função Y Que depende Do X Então Isso aqui É uma ADO Agora Aqui é uma ADO Aí Vamos seguir um exemplo De um ADP Um ADP É algo mais ou menos assim Derivada parcial Derivada segunda De Sei lá De U Com relação A X Derivada parcial De U Com relação A X É igual a 5V Derivada parcial De U Com relação A T Pronto Essa equação Vai envolve Derivada Logo vai A equação Perencial E como a função U Ela depende De X E T Então Ela é uma Equação Perencial Parcial Então Aqui é um ADO Aqui é um ADP São coisas Completamente Diferentes Como se fossem Universos Diferentes É isso aí Essas defesas Elas acontecem Muito frequentemente Em física Mas a gente Não vai estudar Nada dela Não Tá Vamos continuar Com a definição A definição Aqui Não tem hora De terminar Não A conversa A conversa Aqui É demorada A ordem A ordem De uma equação Perencial A gente vai escrever Essa expressão Equação Perencial Vai lá A ordem De uma EDO O que será Uma ordem A ordem Não é DE É a ordem Da mais Alta Derivada É a ordem Da Derivada Mais Alta Mais Alta Então Maior Maior É a maior Derivada Que faz De final Da equação Da equação Por exemplo Por exemplo Se você tiver Assim Y São duas Linhas Mais Y Linha Menino X Alquadrado Igual A zero Qual é a derivada Maior Que aparece Aí Que eu Olhei Mais A Derivada De O De Dois Então Isso Aqui É uma EDO EDO De Segunda O O O Carro Diz Aqui A Descidão Linha Linha É Do Segunda O Se Tiver Assim Y Linha Menos Seno De X Vezes Y Igual A X Tc São Linha Menos Seno X Y Igual A X Tc Isso Aqui É Uma RDO De Primeira Ordem Primeira Porque Só tem Levando Primeira Diz Segunda Mas Limit Diz Segunda Isso Segunda O Vez N O que será uma solução da equação diferencial? E aqui a gente vai estar sempre preocupado em resolver. Resolver a equação diferencial, o que é isso? O que é a solução da equação diferencial? Será que a gente vai achar como se fosse a raiz da equação? É não. Resolver a equação diferencial é achar uma função. É achar uma função que satisfaça a equação. Não é bem a coisa de achar raiz, não. Não é raiz. A solução é uma função. Uma solução de uma equação diferencial. Uma solução de uma RTO é uma função. então o nosso aqui não é um número não é um número não, é uma função é uma função y que satisfaça a equação para todo x por exemplo por exemplo y igual a facente de x igual a facente de x é uma solução uma solução da equação então y igual a facente de x é uma solução da equação na equação y duas linhas mais y igual a zero e igual a facente de x é uma solução dessa equação por quê? porque quando você der em um cosseno duas vezes o que é que dá? o que é que dá quando você der em um cosseno duas vezes? qual é o resultado? dá menos cosseno aí se você pegar menos cosseno e somar com cosseno dá igual a zero então y igual a facente de x é uma solução daquela equação mas acontece que existem outros o que é que é o resultado? não é assim não é bem única não é uma única função não porque quando você acha uma função geralmente você acha que tem um módulo de função relacionado então x igual a cosseno de x é uma solução y igual a dois cosseno de x também é solução essa função não é igual a essa, é diferente não é mais igual mas ela também é solução também é solução dá a mesma equação então quando você pega 2 cosseno de x e deriva duas vezes isso dá menos 2 cosseno de x aí se você pegar menos 2 cosseno de x e somar com 2 cosseno de x dá zero então 2 cosseno de x também é solução na verdade você pode multiplicar em qualquer constante qualquer constante dá a solução então 2 cosseno de x é solução 3 cosseno de x 4 cosseno de x é uma infinidade de solução é só pegar e colocar para uma constante nessa equação aí então aqui a gente vai estar preocupado assim com o seguinte problema dado uma equação por exemplo dada essa equação aqui aí eu quero saber quais são as soluções delas quais são as soluções delas eu quero saber de todas as soluções não é uma só não não basta dizer assim tal função tal função é solução nada disso sem dizer logo uma família inteira tem que dizer assim a família de função aí você pode dar a sua família inteira aí você diz que é a solução tá por exemplo no caso dessa equação aí sabe o que a gente vai esperar que vocês tivessem conta? se a gente perguntar qual é a solução dessa equação aí você quer responder assim a solução é y igual a uma constante uma constante 1 vezes o cosseno de x é uma constante 1 vezes o cosseno de x mais uma constante 2 vezes o ceno de x olha só qualquer função que for desse formato aqui ela é a solução daquela equação lá então a gente vai a gente vai entrar em maior detalhe entrar em maior detalhe futuramente certo? quer dizer como é que você chega nisso aqui se você tiver só isso aqui se tiver só isso como é que você chega nisso? a gente vai dizer qual é que é não é não chega a ser complicado não é até simples mas você chega nisso aqui se você olhar só para a equação aqui então a solução dessa equação é qualquer função que for desse formato qualquer outra então o cosseno de x é desse formato 2 cosseno de x também é e outras mais que tem infinidade então existem infinidade de funções que são soluções dessa equaçãozinha aí essas equações elas são todas associadas a problemas físicos no caso dessa solução específica ela está relacionada com o chamado de movimento harmônico movimento harmônico simples quando você mostra uma mola sei lá a gente fica uma mola e solta aí elas estão se movimentando então tem a ver com essa com essa equação aí isso é a equação do movimento harmônico movimento harmônico simples mas essas equações diferenciais assim como todos os outros assuntos matemáticos todos os assuntos importantes são matemáticos eles são originados na física só originam em outras em outras em outras ciências o sistema matemático não surge do nada não não é assim ah uma pessoa está assim que tem o que fazer está assim sei lá aporrecido sei com muito ansioso vou inventar aqui um negocinho vou inventar aqui uma equação para se divertir resolvente não é assim não não é assim geralmente você tem um problema físico aí você quer você quer ter uma sei lá você quer ter uma solução ou interpretação para aquele problema você quer estudar o problema da física aí acontece por isso que as teorias surgem as teorias acontecem daí você você pega uma situação real do dia a dia aí você tenta entender aquela situação você tem que entender aí você aparece você tem que aparecer na prova bem então solução de equação diferencial é isso aí sim então a gente está dizendo que o cosseno de x é solução 2 cosseno de x é solução e o que vocês acham dessa mesma equação é isso que você acha de y igual a x2 mais 1 essa função é x2 mais 1 será que ela é a solução também? ela não é a solução não é não é a solução porque se você derivar duas vezes e somar com ela mesmo não vai dar certo não é solução dessa equação está certo? porque se você derivar duas vezes se você derivar duas vezes dá a equação a 2 dá a 2 aí quanto é que é 2 mais x2 mais 1 2 mais x2 mais 1 não é igual a 0 então essa daqui não é a solução certo? então não é não é assim você pegar qualquer função e querer assim forçando a barra não é assim não não é qualquer função não então tem algumas funções que são soluções tem outras que não são na verdade a maioria das pessoas a gente pensa não vão ser soluções não vão ser tem um conjunto de todas as soluções um conjunto de todas as soluções e uma equação diferencial é a solução geral da equação a solução geral da equação então muitas vezes vai estar interessado em achar essa solução geral da equação franecial é porque é a solução geral dela ou seja a gente quer saber como é que é o formato de todas as soluções aí esse assunto quando você começa a estudar você aparentemente pensa que ele não tem nada a ver com outras coisas por exemplo você pode pensar que ele não tem nada a ver não tem nada a ver com séries não tem nada a ver com algo linear não tem nada a ver com variáveis complexas aí de repente você quando for estudando mais você vai ver que tem tudo a ver com esses assuntos é uma é uma misturada só então essa história de solução geral solução geral ela tem a ver com aquela história de combinação linear de alto linear você tem algumas funções você tem uma função 1 uma função 2 uma função 3 aí você faz a combinação linear aí pode estar a solução geral então os assuntos eles estão interligados matemáticamente não matemática essa separação não existe isso aqui isso aqui isso aqui é o assunto de cálculo 1 isso aqui é cálculo 2 isso não existe na prática na matemática é uma só é um é um bolo de assunto só tudo misturado aí a gente não mistura a gente é uma questão de digamos assim uma questão de bom senso a gente vai estudar com as diferenças ordinárias a gente só fala com as diferenças ordinárias a gente não vai falar de alto linear de alto valor de alto vetor não vai falar disso mas se quiser poderia os assuntos eles estão interligados sabe essa história de separação de assuntos isso aqui é uma coisa meramente ele deu assim didata é só para você não se perder no meio de uma salada uma salada de assuntos que volta todo mundo para não ficar um negócio desdiscunível para ficar uma bagunça aí você vai e separa ah a gente vai estudar só a equação diferencial aí você só fala a equação diferencial você não vai falar de sério por exemplo vai falar de sério mas se quiser você podia você podia puxar o que você quiser para dentro ali que qualquer assunto você impõe a conexão conexão sabe aí tem que conversa sem fim que agora uma equação diferencial uma equação diferencial juntamente com condições iniciais juntamente com condições iniciais você dá o problema dá o problema que a gente tira a equação aí você dá as suas condições iniciais isso é muito comum em física você já percebeu que em física todo problema tem alguma coisa inicial dada tem velocidade inicial tem sei lá tem tudo difícil tem espaço inicial velocidade inicial aceleração inicial tudo tem inicial no meio então as condições iniciais elas aparecem nesse problema então se você der o problema no caso aqui a equação diferencial e der a condição inicial então você passa a ter uma equação diferencial com condições iniciais constitui um problema problema de valor inicial é um problema como a própria pessoa já está dizendo é um problema que tem condições iniciais se a gente fala de PVI problema de valor inicial problema de valor inicial PVI por exemplo por exemplo por exemplo digamos que a gente tem assim digamos que a gente diga que Y' menos Y' igual a E' elevado a X são duas linhas menos Y' igual a E' elevado a X isso aí seria o problema aí a gente pode dar as condições por exemplo eu quero que Y' de zero Y' de zero seja igual a 1 Y' de zero seja igual a 1 por exemplo menos 3 então isso aí é um problema de valor inicial porque a gente está dando um problema falando direito aqui isso aqui são as condições iniciais se isso aqui fosse um problema de física aí você estaria dando um espaço inicial aqui é o espaço inicial isso aqui é a velocidade inicial Y' solinho de zero é o V0 é o V0 é o V0 é a primeira condição de solinho de zero você acha que é um problema de valor inicial então se não tiver se não tiver as condições iniciais aí não é problema de valor inicial se você não dá não faz a inicialização do problema então ele não é ele não é de valor inicial é um problema qualquer 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 o pessoal aqui tem Y' Y' de zero é menos 3 Y' de zero é 1 sim Mas não tem o valor de estruturador, não? Não, porque geralmente a quantidade de condições inicial que você citar é a ordem da equação. Por exemplo, a equação de segunda ordem, por causa aqui, ela tem no máximo duas condições iniciales. Agora, os condições já ficaram lá. É o espaço de velocidade inicial, por exemplo. Podia ser outras coisas, podia ser diferente. Podia não ter, sei lá, não ter ali, foi feito de um de um, por exemplo. Um de um igual, não sei o quanto. Mas geralmente é assim, você dá um nisso e dá um nisso ou um, ainda alguma coisa. Aí se a ordem for mais alta, se for de terceira ordem, aí você dá um nisso ou duas nisso também. E assim por diante, você vai aumentar a quantidade de condições iniciales de acordo com a ordem. Vai ser para ter em menos um? Não, a quantidade de condições que eu citar aqui é a mesma quantidade da ordem. Então, são a ordem doida, segunda ordem. Então, duas condições. Estou entendendo. Duas condições. Ah, o que você vai dar ali, depende do problema. Se é isso ou duas linhas, se é isso ou duas linhas, se é isso ou de cérebro, assim. Está de acordo com o problema de estudar. Bem, continuando com a nossa conversa aí. Agora nós vamos fazer alguns exemplos. Fazer alguns exemplos. Exemplo. Como se fosse um exercício agora. Por enquanto, cheio de conversa. Vamos fazer alguns exemplos. Verifique se Verifique se Y igual a 2z a menos x Mais X Mais X Verifique se Verifique se essa função aí Se ela é uma solução Da equação Da equação Y duas linhas Mais 2y linhas Mais 2y linhas A gente está dando aqui uma função E está perguntando Essa função é a solução dessa equação? Então Isso aí é um caso Só de calcular e vai, né? A solução Como é que a gente responde isso? A gente responde isso A gente vai substituir esse y Eu vou substituir esse y aqui Aí Depois que eu substituir E simplificar Aí tem que dar zero Se não der zero Porque não é solução Certo? Então pra ser solução Eu vou substituir o y aqui E depois Tem que dar zero Obrigado pra ser solução Tá bom Olhando pra esse y aqui Quanto é que é o y' Tem? Y' é igual a quanto? Quanto é que é o y' aí? Menos 2y é a menos x Aí aqui eu sempre Tem um produto, né? Mais Aí fica E a menos x Menos x E a menos x Será que é isso? Será que a derivada Isso aqui é isso? Aqui é, né? Então olha só Derivada o primeiro Vezes o segundo Então é a menos x Se é uma vez É a menos x Aí depois Mais O primeiro Vezes a derivada Do segundo Então a derivada Isso aqui é isso aqui Aí agora Eu simplifico um pouco Aqui eu tenho Menos 2y é a menos x Mais e a menos x Quanto é que dá Menos 2y é a menos x Mais e a menos x Está menos rx Então é menos x Menos x rx Então isso é a linha Daí saída Nesse tipo de problema É importante Se você não simplificar Você não vai Chegar no final Assim Muito bom não Tem que ir simplificando Com o que é feito aqui Esse mais esse Daí E agora Quanto é que é o y São duas linhas São duas linhas Vai ser igual a Derivada Dessa aqui Que é e a menos x Aí menos A derivada Dessa aqui X É isso aqui É o mesmo que está aqui Isso que está com parênteses É a derivada desse Então eu vou pegar Essa derivada aqui Que é essa E vou colocar o topinha pra cá É a derivada do x É a derivada do x Então é a derivada do x 0 x Então é que são duas linhas É igual a essa aí Então eu calculei a derivada Eu tenho que estar sabendo Da zero a derivação Assim Bem direitinho Com bastante Usar com bastante cuidado Aí agora Você pega tudo isso aqui Você pega esse São duas linhas Pega o y São duas linhas E o y E joga tudo aqui Para ver o que é que dá Agora vamos ver Agora se substituindo Substituindo Y Y' Y' São duas linhas Na equação Na equação Dada Então substituindo isso Na equação Dada O que é que vai dar Vai ficar assim Aqui são duas linhas Mais 2' Y' Mais y Isso é igual a que? Isso é X é a menos X Isso é o y' Isso é o y' Agora mais 2' Mais duas vezes Mais duas vezes Menos E a menos x Menos x E a menos x Então isso é 2' 2' E agora Falta agora Y' Mais y' Mais y' Que é 2' Zé a menos x Mais x Zé a menos x Então quando eu substituo Isso aqui na equação Eu tenho isso aqui tudo Agora eu tenho o simplificado O que é que vai dar a simplificação aí? Olha só A simplificação Esse aqui Esse aqui Ele vai somar com esse Quanto é que dá? X é a menos x Mais x é a menos x 2' Tá? 2x é a menos x Ele vai cancelar com esse Porque tem um 2 antes aqui Então esse aqui Vai cancelar com esse Com esse aqui Porque tem um mais Um menos 2 Pronto Aí ele descancela Lembrando que tem esse 2 aqui E o outro? 2' Vai cancelar com esse Menos 2' Vai cancelar com esse Só sei Você cancela tudo Cancela tudo E se você cancela tudo O resultado é Exatamente o que está aqui Então ainda tem o que está aqui Logo Y é solução da equação Conclusão é essa Portanto Portanto Y é Y é realmente solução É uma solução Diversada É solução Na equação Pronto O que está resolvido Então A gente Deu uma solução Deu uma equação E perguntou se era Se não tivesse dado zero Não era Qualquer coisa que não fosse zero Aí não era solução Então para ser solução Tem que dar o que estiver aqui Tem que dar O valor que estiver aqui Então você tem que estar sabendo O assunto derivado 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 Tem que saber derivado As suas passas E as regras de derivação Mas o que vocês sabem Você talvez Precisa assim Eventualmente Relembrar alguma coisa Mas A regras de derivado Não tem problema Então Ainda pode deixar mais Exemplos desses Inclusive na lista Como antes Já mandei Para vocês ontem Já mandei Outra Já mandei Tudo Já mandei Nota Segunda prova Lista de exercícios Aí na lista de exercícios Tem um monte de exercícios Já parecido com esse Você já pode Já pode ir atacando a lista Hoje Então depois a gente faz Mais exercícios Desses exercícios Que você vai fazer Tem um bugado Tem Desse exercício Que você vai fazer Hoje Vai ter um bugado De lá na lista Tem Deixa eu ver Já dá para você Dar uma entrada Sua Na lista Olha Tudo o que eu vou fazer Hoje Essa lista Ela tem Ela é uma folha Ela tem Duas partes Tem duas partes A metade Da feira parte Já saiu A metade Da feira parte Ou seja Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Os oito primeiros exercícios Já dá para fazer Hoje Bem, continuando Vamos chamar de forma padrão Da equação diferencial A forma padrão De uma equação De uma equação De uma equação De uma equação de primeira roda É Então vamos dizer Que a forma padrão Que a forma padrão é Y' Y' Igual a F por x Então toda equação Que se encaixa Nesse formato aqui Y' Igual a F por x Exifro Isso aí Isso aí está na forma padrão Por exemplo Por exemplo Se a gente quiser que Y' Y' É igual a X ao quadrado Mais y ao quadrado Isso aí está na forma padrão Por exemplo Y' Igual a X ao quadrado X ao quadrado Que está Na forma padrão E aqui eu tenho Y' E aqui eu tenho Uma função Que envolve X e Y' É uma F de x Y' Então aqui Tem um F de x Y' Então essa equação É uma Formata padrão Agora Uma coisa Que você deve Tomar Deve tomar Conhecimento Logo E cara É que A gente nem sempre Consegue Resolver Ação Precial Muita Ao contrário É muito fácil Você É muito fácil Você ter Uma equação Onde você Não sabe Não sabe resolver Por exemplo Essa equação Aqui De aparelho Assim Altamente Inocente Bota Inocência Nisso Né De De Flumin Inocente De Dois Então se você Se pedir Para qualquer Pessoa resolver Isso aí A pessoa Não vai Saber Resolver Então veja Que o negócio É realmente Meio complicado Se você Se você Pensou Que Ele Ia Resolver Todo Que De Equação Tem Algumas Que Consegue Por exemplo Essa aqui É que Consegue Resolver Não Não Consegue A solução Mas A maioria Das equações Que você Imaginar Você Não Consegue Resolver Por exemplo Essa aqui Essa equação De Aparece Assim Totalmente Não Assusta Ninguém Não Faz Vida Ninguém Mas Ninguém Consegue Resolver Isso aí Ninguém Consegue Achar Uma função Y Que Só Faça Isso aí Cujo Derivado Seja X 2 E São 2 Então Esse assunto É assim Você Consegue Resolver Uma Induliazinha De nada Consegue Resolver Uma Quantidade Estimificante De equações E tem Um Monto Que você Não Consegue Resolver Mas Não Consegue Mesmo Não É porque A gente Não É porque A gente Estudou pouco Ou Porque Está começando Agora Não é isso Você pode Ter passado 100 anos Estudando Você Vai Continuar Sem conseguir Resolver A maioria Das equações Que aparecem Aí é por isso Que você Estuda Alternativa Quando você Não consegue Resolver Um problema Diretamente Aí você Começa A Lutear Você Começa A Pegar Teorias Alternativas Ah Resolver Numericamente Resolver Aproximadamente Certo Aí como Você não consegue Resolver Essa equação Aqui Você não consegue Achar uma função Que chegue De solução Aí você Apela Para outras Teorias Aí quando você Fica cálculo numérico Cálculo numérico Consegue Dar uma Luz Nesse problema Consegue Dar uma Aproximação Nesse problema Certo Certo Então é Muito comum Isso De coisa Quando você Tem um problema Que ninguém Consegue Resolver Aí em geral A pessoa Não desiste Não O tempo Passa E a pessoa Continua Estudando Tentando Resolver Aí começam Surgindo Outras teorias Umas teorias Assim Alternativas Vamos dar Uma solução Aproximada Para esse problema Já que É como Consegue Resolver Exatamente Vamos dar Pelo menos Uma ideia Grosseira De que Chegue a solução Aí pronto Aí você consegue Você consegue Resolver Aproximadamente Aquilo lá Talvez Você tenha Uma equação De forma padrão De forma padrão Agora sim Se a gente Vai conseguir Resolver Ou não Aí É o distorço Em geral Se você coloca Com isso Basta você Colocar um Isto Coente Qualquer No ismo Por exemplo Isso ao quadrado Aí você pode Perder Esperança Resolver O negócio Mas colocar Um ismo Coente Em qualquer Agora Se você Tirar O ismo Do quadrado Aí você Todo Não é Ó Inclusive Vocês Vão Conseguir Resolver A próxima A aula Se você Tirar O ismo Aí Essa aqui Todo mundo Faz Inclusive Na próxima aula Na próxima aula E não consegue Resolver Isso aí Agora Se for só Um ismo Qualquer Aqui Por exemplo Um ismo Dois Aí Você pode Perder As ismo Resolver Isso aí Algum Dito Não vai Resolver Não Em geral É assim Se você Aumentar Um ismo Um pouquinho Ninguém Faz Bem Então Isso aí É uma Equação De forma Padrão Uma Equação De forma Padrão Que a gente Pode Conseguir Resolver Ou Não Aí Tem também Outro Formato Que a gente Vai Usar Muito Então Além De forma Padrão Tem também Um Formato Diferencial Formato Diferencial De uma Equação De primeira ordem Então Como será O formato Diferencial De uma Equação Diferencial É o seguinte É tudo Que for No formato M De x De x M De x De x Mais N De x De x De x De x De x Igual A zero Então Isso aí A gente Chama De uma Equação De formato Diferencial Então Se Vier Nesse Formato É o Formato Diferencial Ou Então É Equação Para Viver Desse Formato Que é O Formato Padrão É Possível Transformar Um Formato Para o Outro Se A gente Dê Se A gente Dê O Formato Padrão Formato Padrão Então Então Você Pode Transformar Formato Padrão No Formato Diferencial Se Quisera Aqui É uma Questão De Opção Você Pode Você pode Escrever O Formato Padrão No Formato Diferencial Se Quisera Ou Se Dê Se Você Der O Formato Diferencial Você Pode A partir Dele Escrever No Formato Padrão Então Um Formato Pode Se Transformar Para o Outro Por Exemplo Por Exemplo A Equação Y Linha Igual A X Ao Quadrado Sobre Y Igual A Y Sobre X Ao Quadrado Essa equação Aí Y Linha Igual A X Sobre X Ao Quadrado Ela Está No Formato Padrão Está No Formato Lá Sendo Formato Padrão Aí Já Que eu Disse Isso Aqui Ele Formato Padrão Pode Ser Formato Formato In Qual Será Formato Diferencial Do C É Só Você Usar Para Passar Um Formato Para Outro É Só Você Usar Que Y Linha É A Meia Cor De Y Dx Dx Só De Notação Para Passar De Formato Para Outro Você Usa Isso Aqui Você Usa Y É A Mesma Dx 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 Então Você Tem Y Linha É Igual A Y Sobre X Quadrado E Por Outro Lado Você Tem Y Linha É Igual A Dx Dx Aí Você Substituir Isso Aqui Aí Fica Dx Dx Igual A Y Igual A Y Sobre X 2 Dx Dx Sobre X 2 E Agora É Só Não Pegar Assim Como Se Fosse Fração Então Fica X A Quadrado Dx Igual A Y Dx X A Quadrado Dx Igual Dx Aí Você Por Lado D Menos Dx Mais X A Quadrado Dx Igual A Zero Pronto Aqui Formato Diferencial Formato Diferencial Então A gente Pode Escrever Um Formato Como Outro As Equações De Primeira Óle Segunda Óle Não Existe Isso Não Essa Classificação É Só Para Primeira Óle As 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 Vezes A Quero Que a equação Esteja No formato Específico Para Poder Resolver Ajeitar A equação Para Ficar No formato Específico Quando a gente Coloca No formato Que a gente Quer A partir Dali Resolve Professor O senhor Passou O Y Para O lado Esquerdo Mas Poderia ser o contrário Passar o X Para o lado Direito Poderia 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 Faz Um Eu Posso Porque Está Igual A zero Está Igual A zero E Está Aqui Tem Uma Ordem Então Então Eu Posso Pegar Isso Para Menos Um Posso Dizer Que É Assim Também Dx Menos X Dois Di Igual A zero E Também O formato Padrão Quer dizer Aqui Pelo Zunha Eu Tenho Isso Aqui Ali Também O formato Diferencial Tanto Posso Dizer Que É Isso Aqui Ou Posso Dizer Que Isso Aqui Também Tanto Faz No O O Bem Vamos Em Frente Agora Vamos Descrever Um Tipo De Equação Que É As Equações Equações Diferenciais De Primeira Orde Separáveis Vamos Descrever Que História De Separáveis É O Tipo De Hoje É Esse Tipo 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 Separável Tipo Mais Sinto Que Tem Equação Diferenciada Separável Vamos Descrever O Que É Aí A Gente Diz Como É Que Resolve Pronto Depois Ele Soge Zero Aí Pronto Aí Eu Lá Com Deus Aí Vamos Concluir Como É Equações Separadas Então O que É Equação Separável Então Uma Equação De Felicidades Melhor Separável É Uma Equação Da Forma É Uma Equação Da Forma É No Caso São Equações Da Forma Aí Tudo Que Tivesse Que Forma Ax Ax Dx Mais Bx Dx Bx Dx Igual Igual 0 Isso É A Mesma Coisa Que Dizer Y Linha É Igual A G Dx Vez H Dx Então Esse Formato Aqui Pode Ser Formado Assim Pode Ser Formado Deste Então Tanto Faz Para Não Formar Uma No Outro Tanto Faz Vim Assim Ou Assim A Gente Chama De Qualquer Jeito Qualquer Que Seja Qualquer Que Seja A Seja Separável Por Que Estamos Separados Isso Já Está Evidente Nesse Formato Aí Você Vê Aqui Que O X Está Junto De X Ele Não Está Misturado Com Y Está Junto De X O X Está Separado Do Y Então É Equação Separável O Nome Foi Bem Escolhido Não Saber Colocar Separado Você Separa X Para Um Canto Separa Isso Para Outro Aqui A Mesma Coisa O X Está Separado Do Y Aqui É Um G X Vez H Y São Duas Expressões Que Estão Separadas Então Esse Formato Aqui Ele É Equivalente A Isso Tudo Que Estiver Assim Eu Posso Colocar Assim Se Quiser E Vice Inversa Tudo Que Estiver Assim Eu Para Para Então Como Resolve Uma Equação Dessa Sua Equação Sua Sua Solução É Então Para Resolver Uma Equação Dessa É Só Você Passar Integral Dos Dois Lados Passa Integral Aqui Integral De A De X D X Passa Integral Aí Mais Passa Integral Aqui B I D I Igual Lá Integral De Zero É Uma Constante Qualquer Então Essa É A Solução Desses Equações É Só Você Passar Integral Aí Passa Integral E Chega Nessa Equação É A Solução Então A Equação Frecial Separada Não Tem Nenhum Métro A Fazer Não É Você Calcular Integral Você Passa Integral Na Equação Que É Na Tela Cansai Então Se for Dado Assim Você Passa Integral E Cai Nesse Aqui Se For Dado Transformado Aí Aqui Você Não Passa Integral Não Você Transforma Nesse Formado E Depois Passa Integral Daqui Você Vem Para Cá Aqui Você Transforma Nesse Aí Daqui Você Chega Nesse Assim Então Resolver Equação Separável É A Me Calcular Duas Integradas Integral Em x E Integral Em x Conforme Vamos Mostrar Nos Seguintes Exemplos Agora Vamos resolver Os Seguintes Exemplos Sim Uma Dificuldade Que Vocês Podem Ter É Reconhecer O Tipo De Equação Porque Geralmente O Problema Vem Assim Resolvam Resolvam Para Equação Aí Não Não Dica Não Você Vai Se Vire Para Achar Qual É O Médio Para Usar De Acordo Com Tipo De Equação Então Você Vai Reconhecer Reconhecer O Tipo De Equação Para Aplicar Um Médio Que Funcione Então Geralmente A gente Não Diz Resolva Essa Equação Separada Nada Disso Resolva A equação Resolva A equação Aqui Aí Você Reconhece Reconhece Como É O Tipo Separado Aí Você Vai Aplica O Médio Certo Cada Equação Cada Equação Ela tem Um Tipo Específico Ela Pertene A Uma Família Cada Equação Tem Uma Família Aí Que É Resumido De um G Diferente Um Estouro Então Cada Aula A gente Vê Um Tipo Novo De Equação Então A gente Vai Ter Cinco Aulas Aí Vocês Vão Ter Mais Ou Cinco Tipos De Equação Para Se Resolver Cinco Tipos básicos Vamos lá Exemplo 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 Assim Resolver Resolver A equação Não Chega Aí Tá Resolver A equação Aí A equação Aqui Então Vamos Começar Com Uma Bem Simples Não Tem Facilzinha Vindo Não Assusta Nem Bebezinho X X X Menos Y2 De Y Igual A Zero Isso Daí Assim Ela é Considerada Assim Fácil De Mais X De X Menos Y2 De Y Igual A Zero Então Você Vê Claramente No formato Dessa Que Ela é Separada Separada Aqui Só tem X E Aqui Só tem Isso O X Está No canto E O X Não Está Misturado Com Isso O X Está Separado Do Isso Então É uma Equação Separada Uma equação Primeira Óula Primeira Óula Porque A derivada Que envolver É a derivada Primeira O De Isso De X É a equação Primeira Óula Porque tem Deito Um Deito Só Não Tem Nem Um De De Segundo Aí É a equação Primeira Óula Separada É a equação Númeral Separada Logo Devemos Calcular Integral 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 Vamos lá Nos dois lados Da equação Vamos lá Passa a integral Dos dois lados Vamos ficar assim Integral De X De X De X De X Menos Integral De X De X Igual Integral De X De X De X De X De X Integral De X 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 E integral de zero É uma constante Pronto, você pode dizer que a solução é essa A solução é dada Implicitamente Por essa equação ali Isso é uma solução implícita Se eu não quisesse uma solução implícita Se eu quisesse uma solução explícita É o que eu faria Se eu quiser uma solução explícita Aí eu isolo isso daí Estamos aqui Se eu não quiser uma solução implícita Para algum motivo Se eu quiser algo mais Aí eu vou isolar o ícimo Aí vai ficar assim, né Menos y sobre 3 sobre 3 Igual a c Menos x2 sobre 2 Aí fica x sobre 3 Sobre 3 Igual a x2 sobre 2 Menos c Aí daqui eu tenho que ter E são 3 É igual a 3 vezes x2 sobre 2 3 vezes x2 sobre 2 Menos c Aí daqui eu tenho que ter falado de y Y igual a raiz cúbica Y igual a raiz cúbica de que? De 3 x2 sobre 2 Menos c Aqui seria também uma solução A solução aqui era equivalente a essa Só que essa aqui eu quero chamar de explícita Solução Explícita Então implícita e explícita Geralmente Para na implícita mesmo Quer dizer A gente não vai no frente não Normalmente 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 a gente para e fica aqui mesmo Não tem questão de isolar y Principalmente porque a gente não consegue Em geral a gente não consegue isolar y É só consegue isolar y No caso mais fácil Esse caso é um caso bem simples Aí a gente conseguiu tirar o valor de y Mas em geral a gente consegue isolar isso Em geral a gente não consegue isolar o y E aí a gente para o transimento Para só uma solução implícita Então a nossa primeira equação essencial Foi bem Foi bem assim Amigado Ninguém ficou assim Assustado Ninguém ficou assim Ninguém Assustou Probleminha não Agora infelizmente Não é assim Infelizmente Que para mim não são bonzinhos Como esses aí Nem pelo contrário Às vezes tem cada problema Que você escreve assim Será um tempão Poder Visualizar uma solução Às vezes o negócio é O negócio é prato mesmo Então tudo depende das funções Tudo depende das funções Porque qualquer equaçãozinho Que você vai resolver O mais fácilzinho que seja Como essa Qualquer equação que você pegue Você geralmente Você calcula pelo menos duas integrais Lá pelo meio Pelo menos duas Isso porque não tem mais coisa No vídeo Então é essa a dificuldade Tem até consequenciais Qualquer equação que você tiver Você certamente vai fazer Alguma integral pelo meio Para fazer Sei lá Duas integrais ou mais Aí já vê se cumprir As vezes cumprir Vamos lá Outra equação Outra equação Vamos pegar assim Apesar de tentar juntar o ícone Apesar de Apesar de Apesar de Estar em fatores diferentes Isso é o que você tem Y quadrado Vs X3 Então Duas coisas Separadas Mas você deve Seguir a passo Perceber Que essa aqui É o mesmo formato dessa. Apesar de que isso não está claro assim, mediado, mas esse formato aqui é o mesmo formato desse. Por isso que parei. Porque isso aqui é alguma coisa vezes Y, alguma coisa envolvendo Y, vezes alguma coisa envolvendo X. As variáveis estão separadas aí no produto. Aí você consegue transformar, transformar e esse aqui. Então, vamos lá. Como é que é que transforma aquele formato ali? Tem que trocar o Y' com Dx. É o Y' igual a Y2, X3. O primeiro passo é esse. Agora você traz como se fosse uma fração isso aqui. Você pensa que isso aí seria uma fração. Aí você passa o Dx pra cá. Tem que ter Y igual a Y ao quadrado, X3, Dx. E é isso. Vou separar. Não está separado ainda não, né? Porque você vê que aqui eu tenho um Y, né? E aqui eu tenho um Y misturado por X. Então, eu tenho que separar essa história aí. Eu tenho que separar essa bagunça aí. Então, o que vocês fariam pra separar o Y do X? Passa dividindo. Passa dividindo pra cá. O Y sobre Y tá dividindo. Aí fica DY sobre Y2 igual a X3, Dx. Aqui sim. Aqui ficou Y pro canto e X pra outro. Agora ficou claro que ela é realmente separável, né? Você conseguiu separar o X e o Y. Entendeu? Cada um tá no seu canto aí. E agora, quando você consegue separar, aí o que a gente faz? Aplica o integral de dois lados. Então, quando a gente consegue separar as variáveis, aí a solução agora é mandar um integral de dois lados. Um integral de DI sobre o quadrado igual a integral de X2, X3, verdade? Um, dois, três, Dx. Achei que tinha que deixar tudo pra um lado só e depois fazer. Se fizer, tudo bem. Se fizer tudo pra um lado só e depois fazer, tudo bem. Mas não precisa fazer essa passagem. O jeito que tá aqui, já pode mandar um integral aí. Aqui, ó. Então... E agora você diz que você quer um integral dessa. Aí você tem que estar sabendo. Que as regras básicas de integração, né? Quanto é que esse H de 1 sobre Y2 é isso? Menos 1 sobre Y. Menos 1 sobre Y. Cuidado com isso aí, hein? Não vai pensar que é o LN de Y2 não. Tem nada a ver com o LN de Y2. Infelizmente, as duas pessoas pensam que é LN de Y2. Nada a ver. É menos 1 sobre Y. Integral de 1 sobre Y2 é menos 1 sobre Y. Porque você escreve assim, né? Você escreve... Você escreve 1 sobre Y2. Você escreve com seno Y menos 2, hein? E menos 2. Aí quando você calcula a integral... Você calcula a integral. Aí vai dar Y menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Pronto, aí seguindo a menos Y e menos 1 sobre Y. Então o salto da integral é feito assim. Não tem nada a ver com o LN natural. Professor, por que quando se for interno, não tem que ser LN? Não pode aplicar a regra também do... É porque se você aplicar a regra, se você insistir em aplicar a regra, o que é que acontece? Se for 1 sobre Y, se você pensar que é Y menos 1, tudo bem. Aí se você calcular a integral e pensar que é isso menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 1, né? O que é que dá errado? O que é que dá errado? O que é que dá errado? O terminador zero aqui. Zero do terminador. Zero. E é o único caso que zero. É o único caso que zero do terminador é 1 sobre Y. Os outros casos todos podem fazer assim. Todos podem fazer assim. Menos esse caso. Esse caso aqui não pode fazer assim. Esse caso aqui você disse que é... Não, não. Você disse que é um LN e Y. Tá? Hum. Bem, então... Onde é que a gente estava? Onde é que a gente estava ali? Calculei a integral de Y, deu menos 1 sobre Y. E agora a integral de X. Olha, mas a integral de X aí é brincadeira, né? A integral de X3. A integral de X3 é o quê? É X4 sobre 4. X4 sobre 4. Aí como você não tem mais nenhuma integral para o lado, aí você soma essa quantidade final, mais C. Quando você resolver todas as integrais, aí por último você coloca mais C em algum lugar. Pronto, então a solução é essa. Pode dizer que a solução é essa. Você pode parar aí. Você pode parar aí. Ou então, se você quiser, você isola isso. Mas não precisa. Em geral não precisa. Você pode parar aqui. Isso é a solução. Tá? O mais C pode estar do outro lado também positiva. Pode também. O mais C pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar de um lado ou de outro. O menos positivo. Sim, não importa. Tanto faz. Tanto faz ele estar mais C ou menos C. Certo. Porque ele é uma puxada qualquer. Então ele pode aparecer de vários jeitos. Não é obrigado a ser só mais C. Pode ser também menos C. Ou outras coisas mais. E pode até fazer algum lugar. Sim, para a gente encerrar agora. Vamos com mais um exemplozinho. Um nível desse daí. Mais um exemplozinho. Então esse tipo de equação não é ruim não, né? Então um exemplo de hoje. Resolver a equação. Y' igual a X2 mais 2. Sobre isso. Bem parecido com o anterior, né? Não tem nem muita mudança não. Bem, então a primeira dificuldade. É você reconhecer o tipo de equação, né? Ninguém vai dizer assim. Ah, faça isso usando tal método, né? Não existe. Você vai ser convidado a resolver, né? Usando sabe-se lá o que, né? Resolva isso aí. Agora, dizer com algum método, não tem não. Certo? A primeira dificuldade é essa. Que método eu vou usar para resolver isso aí? A solução é você tentar o mais simples. Tenta o método mais simples para ver se funciona. Se não funcionar, você se encerra. Se não funcionar no método mais simples, você passa para um método mais, sei lá, mais complicado. Que a gente vai estudar nas próximas aulas. Mas você começa pensando no método mais simples. Então, olha, essa equação, dá para você perceber que ela é separável ou não? Dá, porque essa expressão aqui, você escreve assim, é 1 sobre y, né? 1 sobre y, vezes x2 mais 2, você vê que você consegue colocar o x para o outro, você consegue separar o outro, né? Então, ela é separável assim, sabe? Essa expressão aqui, ela tem o x e o y separável, né? Separável. Então, você só olha ali para cá, você já imagina isso, aí você já deduz que ela é do tipo separável. Então, ela vai ser resolvido do mesmo jeito da TN1, você muda praticamente... Você muda quase nada, né? Vamos lá. Y1, você troca por d e com dx. D e com dx, igual a x2 mais 2, y. Aí, agora, você interpreta isso como se fosse uma fração, aí você multiplica assim e assim. Aí, vai ficar ydy igual a x2 mais 2 dx. Aí, aqui fica... Se você está vendo dúvidas que você quer separar, aqui não deixa mais dúvidas não, né? Porque de um lado só tem um y, e do outro lado só tem um x, né? O x está separado do y. Então, aqui está claro. Está claro que ela é separada, né? Se bem que aqui estava claro também. Também estava claro. Mas aqui está mais claro ainda. Clareu ainda mais. Aí, agora, como é que vai resolver isso aqui? É só passar a integral de dois lados. Passa a integral de y com dx, igual a integral de x2 mais 2 dx. Aí, você agora usa a integral de y com dx. Aí, você agora usa a integral de integração conhecida. Aí, renova isso aí. Então, a integral de y com dx. Quanto é que a integral de y com dx? São dois por dois. Igual. A integral de x2 mais 2. 3 mais 2x. 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 Como não tem mais nenhuma integral aí para calcular. Mais c. Então, c é constante. Constante qualquer. A solução é essa. A solução implícita. A solução implícita é essa equação aí. A equação aí é a solução implícita da equação. A solução é a solução. O que é isso só? Então, isso o nosso assunto atual depende bastante de cálculo integral. Depende muito do cálculo integral. Obrigado. Obrigado.